Olá pessoal, vim aqui hoje nessa floresta aqui, nesse matagal aqui é uma região aqui próximo Passatudo, Passatudo aqui na região de Barras e a gente veio colher com alguns piquis, você sabe o que é piqui? pois é, vou mostrar para você aqui, nós estamos aqui com um balde essa é a árvore do piqui, é uma árvore bem grande e os piquis são esses, aqui é piqui, para quem não conhece e eu estou abençoado aqui, que está tendo bastante esse mês de janeiro, janeiro e fevereiro é muito bom, porque é o tempo que está caindo os piquis e está tendo alguns aqui vamos mais para cá, olha aqui mais mais ali, aqui e daqui a pouco nós vamos, nós vamos abrir para lhe apresentar para lhe apresentar como é como é o piqui dentro para quem não conhece, tá bom? mais aqui, mais ali o piqui, você pode comer ele cozido pode comer ele até cru né, se quiser muitas pessoas gostam dele cru olha mais aqui, mais ali está enchendo o balde, está enchendo o balde tem mais para cá tem bastante piqui tem uns maiores, outros melhores os piquis geralmente eles são encontrados em chapada, né em chapada que é fácil fácil encontrar e aqui no Piauí é um lugar que tem bastante bastante chapada, bastante pé de piqui aquele lado ali também tem tem bastante no chão mas é do outro lado não vou passar não vou passar não ela está enchendo a outra aqui e o balde está está praticamente cheio né eu trouxe uma caixa trouxe uma caixa uma caixa de plástico ali vamos tentar encher encher ela mais um aqui mais outro aqui aqui pessoal quero mostrar para vocês aqui aqui é alguns piquis que já foram rolado debaixo do próprio pé de piqui rolado quando diz rolou rolar piqui é descascar o piqui e os moradores da região né eles tiram o piqui é para consumir e fazer azeite também azeite de piqui e não é tão barato azeite de piqui porque é muito raro né é muito é medicinal o o azeite de piqui pessoal estamos chegando aqui em casa e vamos aproveitar aqui mostrar para vocês aqui como é que funciona para quem não conhece lógico né para quem não conhece piqui mostrar aqui para vocês eles são assim pessoal tá e muita gente gosta dele cru outro gosta cozido isso aqui dentro do feijão meu amigo piqui é bom para a pele e para a memória também porque depois de três dias eu ainda fiquei sentindo o cheiro dele vamos piqui aí valeu e aí Vamos lá.